Paz e bênção para você e sua família. Nesta quinta-feira, estarmos juntos é sempre muito bom edificante, porque estamos unidos para fazermos Alexio Divino, para vivermos a experiência com a Palavra de Deus. Isso nos fortalece e, claro, traz cura e libertação ao nosso coração. Quero continuar pedindo oração de vocês para o meu pai. Continuo lá no hospital, mas tem tido evolução, melhoras. Agradeço de coração por todos vocês que têm rezado, que têm com tanto carinho mandado mensagens. Muito obrigado, de coração. As orações estão sendo ouvidas. Muita gente rezando. Com certeza, o amor de Deus está fazendo maravilhas na vida do meu pai, Sr. José Ferreira. Vamos lá? Vamos Alexio Divino hoje rezar juntos? Você que está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Você que está aqui conosco, vivendo essa experiência de amor com o Alexio Divino. Espero que você persevere. Vamos todos os dias. Tem vídeo todos os dias no canal. A hora que você puder. Eu sempre posto vídeo de madrugada, mas você pode rezar a hora que você puder. São dez minutinhos, basicamente, aproximadamente de vídeo, para você rezar e para você viver essa experiência maravilhosa com a Santa Palavra de Deus. É leitura orante. Vamos lá? Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura de hoje, Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 4, versículos de 18 a 22. Hoje a igreja celebra Santo André, o grande apóstolo de Jesus Cristo, um dos primeiros apóstolos que Jesus chamou para segui-lo. Então hoje, 30 de novembro, terminando o mês, nós vamos entrar amanhã no último mês de 2023, hein? Meu Deus, como passa rápido, né? Mas vamos lá. Vamos hoje no dia de Santo André pedindo sua intercessão e rezarmos juntos a leitura de hoje, Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 18 a 22. Caminhando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes, Você sabe que a Santo André, ele tem uma dinâmica muito importante, né? Que é a de chamar os outros discípulos. Existe essa tradição católica de Santo André, apresenta Simão Pedro a Jesus, e ele e João, os dois discípulos, estavam naquele momento em que Jesus é batizado no Jordão, e João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus, é ele, seguiu. Então André vai apresentando Jesus para os outros discípulos. Então eu gosto sempre de dizer que André é o evangelizador. Enquanto Pedro é o pastor, o papa, Santo André é o evangelizador. E você sabe, né, que ele deu a sua vida morrendo numa cruz assim, ó, em X, né, morrendo, vivendo a sua vida inteira dedicada a Jesus, aquilo que ele acredita. Assim eu penso que devemos ser nós também. Qual é o grande objetivo do seguidor de Jesus, aquele que Jesus chama? Ir com Jesus até o final mesmo, sem entender. Ontem nós ouvimos esse texto, né, de sermos salvos mediante a irmos até o final. A constância até o final. Então, seremos salvos segundo esta grande verdade, mediante esta grande verdade. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então André é aquele que vai até o final com Jesus, e aquele que chama os outros. Então eu sempre falo assim, na igreja existem os evangelizadores, os que chamam o povo, existem os líderes. Precisa mais Andrés do que Pedro. Às vezes todo mundo quer ser Pedro, quer ser um líder, mas na verdade a igreja precisa de muitos Andrés. Daqueles que chamam o povo para vir, para vir ao encontro de Jesus, para conhecer o Senhor, para caminhar com Ele. Então vamos pedir a Deus neste dia que Ele nos dê esta coragem. Você tem feito isso na sua vida? É importante, viu, como discípulo, evangelizador, como católico, como batizado, você chamar pessoas para a igreja. Sabe, às vezes eu fico pensando assim que isso é algo que a gente tem que meditar na vida da gente. E a Léxia de Vida é tão maravilhosa, porque a palavra de Deus tem todos os temas, né? E esse é um tema que a gente tem que pensar. Eu tenho chamado pessoas para ir para a igreja, para a missa, para se confessar. Eu tenho falado isso no meu trabalho? Claro, de uma forma misericordiosa. E não estou falando para você falar com juízo, julgando as pessoas. Não, mas convidá-las. Você já conhece o Mestre, não quer caminhar com Jesus? Hoje mesmo eu fiz isso. Eu chamei uma pessoa para ajudar na comunidade, que eu sei que ela pode. Por que você não começa a frequentar a nossa comunidade? Você tem tanto para oferecer. Então eu fiz isso para essa pessoa. E eu penso que assim a gente deve fazer. A gente deve convidar as pessoas para conhecer o Mestre. Apresentar o Mestre para essas pessoas e essas pessoas para o Mestre. Não esqueça disso, não. Vamos meditar nisso hoje. Como está essa parte da nossa vida? Eu tenho sido evangelizador? Eu tenho falado de Deus para as pessoas? Ou eu estou com vergonha? Ou às vezes eu falo assim, ah, não vou nem chamar, porque a pessoa não vai, né? Desanimado. Ou então tu fala assim, ah, eu não chamar. Vai que a pessoa não goste? Não é isso, ela não gostar. Deixa isso com Deus. A missão é assim, a gente chama, a pessoa vem e Deus realiza. Se ela não for também, tudo bem. Pelo menos você cumpriu a sua missão de André. Então vamos fazer mais isso? Vamos chamar mais pessoas para ir para a igreja? Para confessar? Para ir para a missa? Para viver a experiência com Deus? Para ser um discípulo? Para ser cristão? Vamos fazer isso? Aquele casal que você conhece que não está bem, que não está legal. Faça uma visita para eles. Fala, gente, vamos para a igreja. Vamos para a igreja. Vamos rezar hoje. Senhor nosso Deus, pela intercessão de Santo André, nos faça mais evangelizadores. Nos faça mais anunciadores do teu reino. Nos faça mais corajosos, para a gente não se envergonhar diante dos homens e apresentar o Senhor. Porque quem se envergonha de ti, Senhor, o Senhor se envergonhará dessa pessoa. Mas se o Senhor for apresentado por alguém, o Senhor também apresentará essa pessoa diante de Deus. Então, Deus, não nos deixe negar o Senhor diante das pessoas. Dá-nos a coragem e sabedoria para usar a palavra acertada e também a unção para podermos atrair as pessoas para Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa ação do dia hoje não podia ser outra, né? Com alegria, quero ser luz no mundo. Com otimismo para todos aqueles que me cercam. Dizer, falar de Jesus para essas pessoas. É isso. É anunciar Jesus para alguém com a sua vida, com o seu testemunho. Claro que as palavras só comovem. Os testemunhos é que arrastam de verdade. Mas fala para o carteiro, para o açougueiro, para o cara aí, para o pedreiro, o bombeiro, o policial, o professor, a professora, o engenheiro, o arquiteto, o médico, quem você encontrar pela frente hoje, tá bom? Então, Deus abençoe você, que o Senhor esteja do teu lado para te orientar, tua frente para te guiar, atrás de ti, para te preservar, acima de ti para te abençoar e dentro de ti para te conservar pela intercessão de Santo André. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje eu vou estar na cidade de Leme. Leme, Deus abençoe vocês aí, que honra. Vamos estar juntos numa noite maravilhosa. Vou colocar o cartazinho aqui do lado, assim você fique sabendo das informações, onde vai ser, contato, pode aparecer por lá. Leme, região, vem rezar comigo, vai ser uma noite espetacular. Vai ser bom demais. Você que está um pouquinho mais longe, né? Então, vamos, uma hora, duas horas, dá tempo de ir, poxa. Vai ser a noite, tá? A gente espera você lá, vem rezar com a gente. Olha, também quero dizer que neste final de semana estarei em Dourados, sexta, sábado, domingo, aí segunda, semana, lá estarei por lá, Ponta Porã. Vai ser bom demais, tá bom? Então, eu quero convidar vocês aí lá no meu Instagram, Rodrigo Louvor e Glória, por favor, se inscreva lá também, siga lá no perfil e, por favor, compartilha o perfil com todo mundo e esse canal também e a gente vai vivendo essa experiência, tá? Se você não sabe ainda, nós estaremos em retiro, dias 1, 2 e 3 de março, em Curitiba, 2024, o primeiro retiro nacional de restauração da alma. Você não pode perder esse retiro. Tem duas formas de você participar desse retiro. Você pode participar presencial, você pode participar online, tá bom? Para participar presencial, você tem que entrar em contato com esse telefone que a gente vai colocar aqui na tela do cartaz também do retiro, tá? Você entra em contato e você pode participar presencial. Corre porque tem poucas vagas. E aí, quem quiser participar online, você pode entrar lá no Hotmart. Lá você pode... Como que eu entro lá, Rodrigo? Através da minha bio no Instagram. Vai lá no Instagram na bio, aí você clica lá, vai aparecer o primeiro do menu lá, aparece Retiro Nacional de Restauração da Alma. Clicou ali, já cai no Hotmart, você compra o retiro, garanta seu retiro. Está um preço muito acessível, muito barato para você comprar, adquirir esse conteúdo para a sua vida, tá bom? Então, eu espero que você participe, que você adquira em qualquer parte do mundo isso, tá? Está bem baratinho. R$49,90. Você pode pagar até em sete vezes. Olha que benção. Não é bom demais? Quem está fora do país, em outros países, aí, então, você vai pagar na sua moeda e é bem baratinho. Continua, vai só fazer a conversão e você vai pagar. Nos Estados Unidos está 12 dólares. Bem barato o retiro, dá para todo mundo fazer. Tá bom, então? Deus abençoe vocês e a gente se encontra aqui amanhã. Deus abençoe vocês e a gente se encontra aqui amanhã.